North Coast Lemaire Saison. Acompanhe nossa degustação e saiba tudo sobre essa cerveja. Fala galera, Dr. Saison aqui para apresentar para vocês hoje uma super Saison, uma Saison com 7.9 de álcool. Como o recipiente aqui é uma garrafa, ter o alcoólico um pouquinho mais elevado. Nós vamos deixar aqui 6 minutos supercooler enquanto isso e depois nós vamos degustar a cerveja. A cerveja é degustada, no aroma ela se apresentou bem fiel ao estilo, tem notas herbais e picantes provenientes da levedura. Me chamou a atenção, não sei se em função dessa pegada mais maltada, mais doce, mas ela lembra um pouco de levedura de champanhe. Tem uma pegada meio láctea, lembra um coco, um chantilly, mas achei muito interessante. É uma breja que me chamou muita atenção, já gosto muito de Saison, mas está aprovada. Bom, no paladar ela realmente tem o que você espera de uma Saison, ela tem aquela secura que é bem tradicional do estilo. Ela tem uma certa pungência, porque é uma cerveja bem carbonatada, é belga, como você vê a formação de espuma é muito boa. A retenção até que ela está baixinha, mas ainda assim bem fiel ao estilo. É uma cerveja que você toma, você sente aquele primeiro pancada de dulçor, mas ele logo vem equilibrando com um amargor muito claçudo, um amargor muito gostoso. É importante também dizer que é uma cerveja que você sente na boca que ela é uma super Saison. Você sente um leve aquecimento, sente um leve álcool, mas nada que prejudique a sua degustação. Não é nada que vá te trazer uma sensação desagradável. Ela é muito gostosa na boca e o amargor persiste por um bom tempo, bem equilibrado com esse dulçor aí do malte. Bem agradável essa cerveja. Então a nossa impressão dessa cerveja ficou uma cerveja muito boa, que talvez você não vai querer tomar ela nos dias quentes, mas num lugar frio, na nossa região aqui a gente tem uma cidade chamada São Francisco Xavier, foi o primeiro lugar que me veio à mente. Então num lugar friozinho, essa cerveja e uma boa companhia com certeza vai harmonizar. Falando em harmonização, essa cerveja harmonizaria muito bem com pratos apimentados, como por exemplo um frango al curry ou uma moqueca. E como ela me arremeteu a essa situação de cidade fria, de montanha, também eu testaria ela com um fundi, talvez de queijo. Então essa é uma breja que ficou muito dentro do estilo e tá aprovadíssima aqui pelo pessoal do Dr. Breja, viu? E você, já tomou alguma cerveja do estilo Cezon? Ou até mesmo do subestilo Super Cezon? Deixe seus comentários aqui pra gente. Se você gostou desse vídeo, manda aquele joinha, ele é muito importante. Para acompanhar nossos vídeos semanais, inscreva-se no nosso canal, clicando aqui no botão inscreva-se. Eu sou o Marco. Eu sou o Bleed. Eu sou o Langeane. E esse é o Dr. Breja. Até a próxima. Tchau. Tchau.